Item 4, processo 48.500.937.2011.31. Consolidação e revisão das regras de acesso ao sistema de distribuição, resultado da audiência pública número 38 de 2011. Diretor relator, doutor André Petoni. Mediante a edição da resolução número 281 de 99, foram estabelecidas as condições gerais de contratação do acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, compreendendo o uso e a conexão. A resolução ainda vigente foi alvo de diversas alterações ao longo do tempo. E aqui eu me refiro às alterações que sofreu a 281. Sintetizada na 371 de 99, que estabeleceu as regras de contratação e comercialização de reserva de capacidade para o autoprodutor ou produtor independente. Ela aborda essa questão do acesso às instalações da distribuidora. A resolução normativa 68 de 2004, que regulamenta o acesso de centrais geradoras às redes de distribuição de energia elétrica e o compartilhamento de instalações de uso exclusivo. E também a resolução 400, a última agora de 2010, que fixa as regras para a contratação do acesso temporário ao sistema de distribuição de energia elétrica. Então, todos esses normativos citados, eles dizem respeito à conexão na instalação de distribuição da concessionária. A partir de 2010, a SRD iniciou os trabalhos com vista à consolidação e à revisão das regras de acesso ao sistema de distribuição. O esforço incluiu a análise do marco legal e o levantamento dos principais questionamentos recebidos pela área técnica dos agentes nos últimos anos. E a proposta, senhores diretores, era aprimorar e consolidar todo esse regulamento em um único normativo. Sendo assim, em 30 de junho de 2011, esse colegiado instaurou a audiência pública 38-2011, visando reunir contribuições para aprimorar o regulamento de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão a instalações de propriedade da distribuidora. Essa audiência pública transcorreu na fase documental de 30 de junho de 2011 a 30 de setembro de 2011, portanto, uma audiência pública extensa, incluindo a sessão presencial realizada aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica no dia 15 de setembro de 2011. Por meio da nota técnica nº 77, de 24 de maio de 2012, a SRD apresentou os principais pontos debatidos na audiência pública de modo a justificar as alterações promovidas na proposta de resolução normativa. O conjunto completo de contribuições recebidas e as respectivas análises encontram-se no documento Análise de Contribuições Referentes à Audiência Pública 38-2011, anexo a nota técnica nº 77, da SRD. Srs. Diretores, a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Srs. Diretores, vou me apresentar aqui. O voto está bem didático, discorrendo sobre os temas da resolução. E qualquer discussão, qualquer avanço, a gente conta aqui com o apoio da SRD. Este voto examina a consolidação e a revisão das regras de acesso ao sistema de distribuição. Destacam-se a seguir os principais temas debatidos na audiência pública 38-2011. Sobre a abrangência da resolução, Srs. Diretores, nós temos que o escopo da proposta, ele restringe-se ao acesso ao sistema de distribuição mediante instalações de propriedade da distribuidora. As contribuições visando incluir o acesso às DITs no escopo do regulamento, elas não foram acolhidas nesse regulamento. Observa-se que os procedimentos de acesso às DITs no âmbito da distribuição encontram-se disciplinados nos procedimentos de rede, nos termos da Resolução Normativa 312 de 2008. Verifica-se também que a Resolução Normativa 68 de 2004 continuará tratando do acesso às DITs. Então, mais uma vez, não é o escopo desse regulamento tratar de acesso à DIT. Sobre as responsabilidades no acesso em caráter permanente de centrais geradoras, importadores e exportadores, nós temos que determinadas contribuições sugeriram alterações das instalações de responsabilidade do acessante nos casos de conexão de centrais geradoras, importadores e exportadores, tanto em termos de aumento da abrangência das instalações sobre responsabilidade do acessante, quanto de aplicação dos critérios de participação financeira nas obras de responsabilidade da acessada. Deprentes do relatório de análise de contribuições, que os participantes não expuseram motivação suficiente para os acréscimos sugeridos às instalações de responsabilidade do acessante, de modo que foi mantido o conjunto de responsabilidades atualmente definido na regulamentação, que mantém a equivalência com os casos de acesso em DIT e rede básica. Então, temos aí o regulamento congruente com o tratamento da rede básica e também das DITs. Já em termos da aplicação de participação financeira, também para geradores, nota-se que a legislação atribui como critério aplicável aos consumidores e apenas a estes, a sua participação financeira no custo das obras decorrentes da conexão à instalação de propriedades de distribuidora. Por sua vez, no acesso de centrais geradoras ao sistema de transmissão e de distribuição, o critério adotado historicamente foi o de atribuição de responsabilidade exclusivamente ao acessante sobre determinadas instalações, ficando acessada responsável pelas demais obras sistêmicas. Assim, no caso de acesso de consumidores, estes dividem os custos de todas as obras necessárias com a distribuidora. Entretanto, não são os responsáveis únicos pelos custos de instalações, de uso exclusivo, como acontece com as centrais geradoras. A discussão sobre a alteração dos critérios de repartição de responsabilidade atualmente aplicáveis às centrais geradoras deve ser ampla e pode ser eventualmente instaurada em discussão posterior. Todavia, como motivação, necessita de argumentos mais consistentes que os apresentados nas contribuições, assim como avaliação de dados concretamente observados. Sobre o SMF, o sistema de medição para faturamento, nós temos, de maneira geral, o principal tópico relativo às contribuições recebidas para este tema diz respeito à simplificação do SMF para o caso de acesso de consumidores especiais. Mudança dessa natureza deve estar balizada em estudos mais aprofundados, além de prever fase de debate com todos os agentes envolvidos no processo de medição, tais como ONS, CCE, distribuidoras e consumidores. Nesse contexto, a ANEL já iniciou análise para reavaliar os impactos que as obrigações da implantação do SMF impõem aos consumidores. Conforme o ofício circular número 4 de 2011, ofício conjunto da 100 SRD e SRT, que foi exarado em 14 de dezembro de 2011, a primeira etapa da análise consistiu na coleta dos custos do sistema. Além dos custos de implantação, outro tópico também devem ser avaliados, tais como questões operacionais para viabilizar a disponibilização de informações para a contabilização de energia, a apuração dos montantes de uso e o faturamento dos valores devido. A ANEL também já iniciou o debate com a NS, CCE, propondo análise para simplificar algumas regras relativas ao SMF para os consumidores especiais. Além das contribuições recebidas na audiência pública 38, devem ser contempladas aquelas recebidas no âmbito da audiência pública 79, que trata do aprimoramento de contratação de energia elétrica por consumidores em um ambiente de contratação livre. Assim, posição final adotada foi a de manutenção das regras atuais de responsabilidades sobre o SMF e de todos os acessantes. Com base nas conclusões dos estudos, tais responsabilidades poderão ser modificadas. Nesse sentido, submete-se ao colegiado a proposta de que, após terem sido encerrados os processos de análise e estudos pelas áreas técnicas, possa ser instaurada nova audiência pública, dessa vez para enfocar aspectos relacionados à simplificação de algumas regras do SMF. Sobre os encargos de uso de central geradora, senhores diretores, temos que grande parte das contribuições recebidas para esse tema se concentrou no dispositivo da regulamentação de uso do sistema por central geradora para suprimento de seus serviços auxiliares e infraestrutura local. De maneira simplificada, os equipamentos que constituem os serviços auxiliares e a infraestrutura local são estruturas necessárias para manter a central geradora em operação ou em disponibilidade para iniciar a operação. Como regra, o proposto na minuta é que a celebração do CURG para atendimento a tais instalações seja dispensada quando esse atendimento foi realizado pelo mesmo ponto de conexão da central geradora. Adicionalmente, o texto da minuta estabelece os três casos em que a contratação do uso do sistema para tal finalidade não é dispensada. Primeiramente, quando a central geradora deseja um ponto de conexão diferente para as cargas que compõem seus serviços auxiliares e infraestrutura local. Outro caso, ocorre quando não é possível caracterizar que o uso eventual do sistema elétrico como carga seja destinado exclusivamente a atendimento aos serviços auxiliares ou infraestrutura local. Por fim, a contratação do uso do sistema não é dispensada quando os equipamentos que constituem os serviços auxiliares ou a infraestrutura local são ainda utilizados em processo à parte da central geradora, tais como processos produtivos industriais, por exemplo. Foram recebidas contribuições indicando que a forma de contratação para serviços auxiliares e infraestrutura local deveria aplicar as mesmas regras de dupla contratação, ou seja, a cobrança tanto pelo uso da rede feito pela carga quanto também o uso da rede feito pela geração. Após análise das justificativas apresentadas, entende-se que a forma de faturamento proposta nas contribuições não reflete adequadamente a natureza dos serviços auxiliares e infraestrutura local, instalações destinadas a manter a usina em operação ou em disponibilidade para entrar em operação e cuja carga não é expressiva quando comparada à capacidade instalada da usina. Ademais, verifica-se que tal proposta não adere à natureza de utilização do sistema por tais instalações da central geradora. A forma de faturamento aplicável à dupla contratação é aquela adequada ao caso em que há longo e geralmente previsível período de necessidade de consumo de energia pela central geradora, diferentemente da natureza do consumo para serviços auxiliares pela usina. Dessa forma, a área técnica sugeriu a manutenção da proposta levada à audiência pública, contemplando, entretanto, determinados aprimoramentos do texto para esclarecimentos detalhados no relatório de análise de contribuições. Sobre a ultrapassagem, foram recebidas sugestões para incluir tolerância para a ultrapassagem de montante de usos contratados por central geradora. Nesse ponto, diferentemente do que ocorre com as unidades consumidoras, as central geradoras são agentes outorgados e têm seu montante de uso do sistema contratado regulatoriamente, tanto no âmbito do sistema de distribuição quanto no de transmissão. Esse total deve ser a máxima potência injetável no sistema, assim, não faz sentido esperar, pelo menos de forma costumeira, a ultrapassagem do murdo contratado para o central geradora. Destaca-se que essa forma de cobrança de ultrapassagem aplicada às central geradoras encontra-se em consonância com aquela aplicada no âmbito do sistema de transmissão e que as regras do sistema de transmissão estão na resolução 399-2010. Assim, diante das justificativas, foi mantida a inexistência de previsão de tolerância para a ultrapassagem de murdo para as central geradoras. No que diz respeito às exposições gerais sobre as demais modalidades de acesso, temos que, em relação às modalidades de acesso não permanente, diversas contribuições sugeriram regulamentar a contratação flexível do uso do sistema nos moldes da resolução 399-2010 que tratou da rede básica. Adotar o regulamento de forma idêntil da rede básica para o sistema de distribuição e seja, no entanto, mais investigação sobre reflexo na distribuidora acessada e nos consumidores. A respeito do tema, entende-se que parte considerável das distribuidoras e dos seus consumidores ainda se encontra em fase de adaptação aos dispositivos regulatórios contidos no ProDist e na resolução 414-2010 que estabelecem a contratação dos murges único durante o ciclo contratual para o acesso em caráter permanente. Igualmente, é regra que produzirá efeitos consideráveis sobre os procedimentos das distribuidoras, sobretudo em termos de gerenciamento de contratos e pareceres de acesso haja visto o elevado número de acessantes que serão potenciais utilizadores desse contrato. Assim, depreende-se que esse tipo de regulamento deve ser discutido em processo específico, podendo ser avaliado pelos agentes afetados, particularmente consumidores e distribuidores. Os resultados, caso necessário, serão posteriormente refletidos no regulamento de discussão e na própria resolução normativa 414-2010. Sobre o acesso em caráter eventual, entre as contribuições direcionadas às demais modalidades de acesso, várias indicaram a necessidade de regulamentar uma forma de acesso não permanente destinado às distribuidoras. Os agentes sugerindo criar o acesso eventual, caracterizado pelo uso da capacidade remanescente do sistema por distribuidora que necessitasse utilizar o sistema por prazo restrito e em situações de emergência, como remanejamento de carga. Sobressai que, na falta de regulamentação específica sobre a matéria, casos já haviam sido recentemente avaliados pela SRD e motivar a publicação dos despachos 3.168-2011 e 613-2012, dentre outros. Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas no âmbito da audiência pública, a superintendência a SRD recomendou acatar a sugestão de acréscimo de nova modalidade de acesso destinada ao uso do sistema por distribuidora de maneira não permanente denominado acesso eventual. Foi, então, incerta na resolução todo um capítulo referente à regulamentação do acesso eventual, o qual deverá obedecer as mesmas regras aplicáveis ao acesso permanente, inclusive na contratação de MURG, TURG, aplicável e nos critérios para a cobrança de ultrapassagem de MURG. Ao considerar o caráter emergencial daquele tipo de acesso e o pequeno número de dias de efetiva utilização, seu faturamento será realizado apenas nos ciclos em que tiver sido registrado uso do sistema pela distribuidora acessada. O que diz respeito à reserva de capacidade, temos um aspecto relativo à reserva de capacidade, mencionado em várias contribuições, diz respeito ao fato de a minuta que foi submetida à audiência pública, ter apontado a necessidade de que central geradora e unidade consumidora atendida pertençam à mesma pessoa jurídica. A resolução 371 de 99 não faz outra restrição a respeito à unidade consumidora para a qual se destina o atendimento por meio de reserva de capacidade, senão a de que ela esteja diretamente conectada à central geradora contratante. Caso seja da mesma pessoa jurídica, a unidade consumidora integra integra a carga própria da central geradora e poderia, sem restrições, ser atendida por meio de reserva de capacidade. O fato de serem de pessoas jurídicas distintas, entretanto, não prejudica a possibilidade do mesmo atendimento. A observação de acesso de casos práticos permite verificar que, por vezes, as unidades consumidoras de pessoas jurídicas distintas, ligadas diretamente a uma central, advém de terceirização de processos industriais dentro do mesmo local que antes compunham a mesma pessoa jurídica da central. Dessa forma, a tal restrição foi eliminada na versão final da resolução. Ao efetivar a contratação de reserva de capacidade, a central geradora tem disponibilizado os montantes de uso contratados nos respectivos postos tarifários por, no máximo, um ano. Em geral, não há limite de dias de utilização da reserva de capacidade dentro do período contratual de um ano, de modo a disciplinar a utilização dessa modalidade de acesso para os propósitos aos quais ela se destina, paradas e interrupções de geração emergenciais e manutenções programadas. O regulamento estabelece, todavia, que o faturamento dos dias de utilização da reserva de capacidade que excedem o limite de dias deve ter a tarifa majorada. Ademais, algumas contribuições sugeriram aumentar o prazo de utilização da reserva de capacidade em que o faturamento ocorra com a utilização do valor da turde normal em razão de a manutenção dos geradores exigir mais tempo que os atuais 60 dias que são empregados. Foram apresentadas diferentes justificativas em base na das sugestões e, nesse contexto, entende-se o momento como adequado para se promover a revisão do atual número acumulado de dias a partir do qual a majoração do valor da tarifa utilizada no cálculo em cargo de uso relativo à reserva de capacidade. Então, passará a ser utilizado o valor de duas vezes a turde para o número calculado acumulado de dias entre 61 e 120 e de quatro vezes a turde para o número acumulado de dias acima de 120. Então, está sendo dado um sinal econômico que, à medida que se ultrapassa o desejável dos 60 dias, esse valor será mais oneroso para quem acessa nessa modalidade. Ou seja, é criado o patamar intermediário de tarifa com a consequente dilação do número acumulado de dias em que o valor utilizado para faturamento passa a ser quatro vezes a turde aplicável se for acima de 120 dias. Destaca-se que o encargo continua sendo devido proporcionalmente aos dias efetivos de efetivo uso do sistema a cada ciclo de faturamento como ocorre atualmente. Outro tema sobre o qual foi recebida a sugestão é a possibilidade de interromper o atendimento ao contratante de reserva de capacidade quando de restrição operativa no sistema elétrico. Relembra-se que a reserva de capacidade é instrumento de interesse de centrais geradoras que possuem unidade consumidora diretamente conectada às suas instalações. Segundo as condições estabelecidas na minuta, sua contratação é anual e está condicionada à existência de capacidade remanescente do sistema de disponibilidade de must permanente contratado pela distribuidora. em determinados casos, porém, a existência de capacidade remanescente não ocorre em todo o ano, mas apenas em períodos específicos. Ao mesmo tempo, o gerador pode ter interesse em contratar reserva de capacidade com certos condicionantes, assumindo o risco de ter seu atendimento de reserva de capacidade interrompido ou limitado a certos períodos, desde que, com isso, assegure a possibilidade de contratação. Dessa forma, foi aceita a contribuição para incluir, quando em comum acordo entre as partes, a contratação de reserva de capacidade com restrições de período de utilização e possibilidade de interrupção devido a restrições operativas do sistema elétrico da acessada, devendo tais condicionantes e penalidades associadas ser estabelecidos nos respectivos cursos. Tal provisão no regulamento possibilitará a difusão desse tipo de contrato, ainda que com certas restrições operativas, desde que o interesse do acessante seja observado. O capítulo de disposições gerais e transitórias da minuta submetida à audiência pública trazia prazo para adequação dos contratos vigentes aos novos dispositivos que passam a ser regulamentados. Nota-se, contudo, ser necessário igualmente o estabelecimento de prazos equivalentes para que os novos acessantes e as distribuidoras adaptem seus procedimentos e ferramentas às novas regras. Pelo texto inicial da minuta, os novos acessos deveriam se enquadrar ao dispositivo a partir de sua publicação. Logo, as exposições da minuta sobre o tema foram alteradas com os seguintes termos. As condições de acesso observadas por acessadas e acessantes e todos os cursos de CCD e respectivos termos aditivos, incluindo aqueles celebrados em data anterior à publicação dessa resolução, devem ser adequados às exposições horas estabelecidas até 1º de janeiro de 2013. A utilização de uma data explícita facilitará o acompanhamento do efetivo cumprimento ao dispositivo. Sobre as alterações das resoluções vigentes, senhores diretores, conforme exposto, um dos objetivos da norma proposta é consolidar em um único documento as regras ao acesso ao sistema de distribuição quando o eixo ocorrer por meio de conexão à instalação de propriedade da distribuidora. Em geral, as regras consolidadas encontram-se dispersas na resolução 281 de 1999, na resolução 371 de 1999, na 68 de 2004 e na 400 de 2010. Portanto, esses normativos devem ser modificados para contemplar somente regras de acesso ao sistema de transmissão. A resolução normativa 400 de 2010, em particular, deverá ser revogada, visto que a consolidação regula a matéria ali tratada. Então, seja, a 400 trata apenas de acesso a D. As alterações necessárias em cada resolução foram também submetidas à apreciação pública entre os documentos da AP 38-2011. Por fim, salienta-se que as regras analisadas na audiência pública 38-2011 não constituem resposta da SRD à determinação do colegiado realizada na 48ª reunião pública ordinária de 2012, quando foi solicitada a realização de estudos para aprimorar o cálculo das tarifas para os consumidores conectados em barramento com tensão inferior a 230 KV de substituição da rede básica e, paralelamente, analisar a necessidade de manter ou não o princípio da separação entre transmissão e distribuição por nível de tensão de que são exemplos o caso Rima já deliberado e o voto Tarantim ainda em apreciação aqui no colegiado. Esse tema é objeto de processo específico conduzido pelas áreas técnicas cujas conclusões já foram apresentadas à diretoria colegiada. Com efeito, caso se opte pela modificação nas regras vigentes, as alterações necessárias deverão ser posteriormente refletidas em todos os normativos afetados. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000937.2011.31, voto pela emissão de resolução normativa com uma minuta anexa que estabelece as condições de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão a instalação de propriedade de distribuidora. Determino ainda que a Superintendência de Estudos Econômicos do Mercado a SEM proponha com apoio da SRT e da SRD regramento objetivando simplificar as regras do SMF associado a unidades consumidoras especiais. Senhores diretores, dito isso, coloco que a minuta de resolução ela foi... Tivemos uma grande discussão com todos os agentes envolvidos na audiência pública e desde sexta-feira, quando coloquei o relatório na internet, acompanhou o relatório e a minuta de resolução do normativo hora que em deliberação. só fazer um ajuste aqui na leitura do voto que eu proferi que o prazo de transição eu mencionei primeiro de janeiro mas a data acordada com a área técnica diante de conversas com os agentes seria primeiro de julho de 2013 para que os contratos fossem ajustados a norma a nova ao novo regulamento. É o voto. Queria discussão? Só uma uma dúvida acho que o doutor Julião o relator essa questão que está abordada no item 47 que é essa discussão da questão do a realização do estudo para aprimorar o cálculo da tarifa para os consumidores conectados ao embarramento com tensão inferior a 230 está com o doutor Julião tem uma estimativa de quando a gente poderia abrir essa ideia porque tem casos pendentes para a gente é verdade doutor esse é um caso em que houve a distribuição para mim mas o processo continuou na área para a elaboração de nota técnica então quando o processo foi distribuído eu pedi que subisse e a área naquele momento não havia ainda finalizado a instrução não sei se já houve a finalização da instrução não mas o momento em que for finalizada na terça-feira subsequente está divulgado não tem é a minha viu Matário então é importante ultimar essa questão porque tem processo pendente inclusive com vistas minhas e já tem algum tempo que a gente precisa prosseguir também já deixei externeio aqui no voto mas reforçar a necessidade de Matário o processo diante da conversa que tivemos será coordenado pela SEM mas de se aprimorar as regras do SMF o SMF é aquelas regras que diz respeito ao sistema de medição da energia para consumidores que acessam a CCE e essas regras elas funcionam muito bem para grandes consumidores mas para pequenos consumidores como os especiais as regras fazem exigências que acredito serem demasiadamente elevadas a gente precisa fazer uma reflexão e propor uma simplificação nessas regras focando os consumidores especiais outra questão também relevante também o acesso a instalações que não seja distribuidora das demais instalações de transmissão e da própria rede básica doutor André parece que mencionou ao longo do processo mas isso tem alguma providência em curso também eu sei mas e os aprimoramentos porque essa é uma encrenca a 68 o doutor meu está correto a 68 é de 2004 nós já transcorremos um período acho que já poderíamos iniciar um processo a exemplo do que foi feito aqui para o acesso a D de reflexão para trazer aprimoramentos para o acesso aos dispositivos lá de que trata a 68 certamente isso é da SRT não é da SRD mas eu digo parece até que lá tem mais problemas do que na própria D aquelas dificuldades dos acessantes em ter prazos ter uma disciplina mais com prazos mais sob controle digamos assim porque fica muito na dependência do agente de transmissão acho que aquela talvez coubesse aqui uma uma encomenda para que a área enfim revisse o regulamento e eventualmente propuser essas alterações que entender pertinente mais um ponto em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de turismo decidiu previsão de resolução normativa que estabelece condições de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão à instalação de propriedade distribuidora e ainda terminar a superintendência de estudo de mercado proponha com apoio da superintendência de regulação do serviço de transmissão regulação do serviço de distribuição um regramento objetivante simplificar as regras do sistema de medição e faturamento associado a unidades consumidoras